Olá, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo ao meu canal e vamos tocar sanfona, porque sanfona não é difícil, sanfona fácil. Antes de mais nada, gostaria de pedir a vocês que curtissem, compartilhassem, comentem aqui se estão gostando das aulas, se estão gostando das músicas, certo? E vamos tocar sanfona! Então pessoal, na aula de hoje iremos aprender uma música muito bonita, o nome dela é Os Dez Mandamentos do Amor, música que ficou famosa com o grupo Mastruz com Leite. Vamos aos acordes! Então pessoal, essa música é bem fácil, certo? Ela está no tom de Ré maior, o ritmo dela é short, certo? E o primeiro acorde dela é Ré maior, que a gente vai fazer desse jeito, Lá, Ré, Fá sustenido. O segundo acorde vai ser o acorde de Lá maior, que a gente vai fazer dessa forma, Lá, Dó, Sustenido, Mi. Teremos também o acorde de Mi menor, que a gente vai fazer dessa forma, Si, Mi, Sol. Depois a gente vai ter o acorde de Si menor, que a gente vai fazer desse jeito, Si, Ré, Fá sustenido. Teremos também o acorde de Sol maior, que vai ser feito dessa forma, Si, Ré, Sol. E por último teremos o acorde de Ré sustenido diminuto, que vai ser feito dessa forma, Lá, Dó, Ré sustenido, Fá sustenido. Pessoal, vamos ver aqui como é que a gente toca ela nos baixos, certo? Lembrando, o ritmo dela é short e o tom dela é Ré maior, certo? E o primeiro acorde dela é Ré maior. Onde é que está o Ré maior nos baixos, professor? Você tem Dó aqui, Dó, Sol, o Ré está logo aqui, Ré, Ré maior. Aí depois vai ter Lá maior, logo em cima. Mi menor, só subindo aqui agora, Mi, Mi menor. Si menor. Também teremos o acorde de Sol. O Sol está aqui, ó. Aqui é Dó, aqui é Ré. O Sol está bem no meio. Sol, Sol maior. E por último teremos o acorde de Ré sustenido. Onde é que a gente vai ter um Ré sustenido? Bem aqui, ó. Eu tenho aqui Dó, Fá, Si bemol. Debaixo do Si bemol a gente vai ter o Mi bemol. Mi bemol ou Ré bemol. E aí, ó, como a gente vai tocar ali diminuto, a gente vai fazer aqui. Tá vendo? Desse jeito, ó. Ré sustenido e o diminuto aqui embaixo. Pessoal, vamos ver aqui como é que a gente faz o solo dessa música, certo? O solo dela é fácil. Eu vou fazer aqui bem devagarzinho. E também vou disponibilizar aí pra vocês uma imagem com as notas, os dedos. Tudo bonitinho, certo? Não vai ter errada. É só olhar e fazer, tá bom? Vai ficar desse jeito. Mais uma vez. Mais uma vez. Pessoal, vamos ver aqui agora como é que a gente faz o solo da música com acompanhamento. Lembrando, no acompanhamento a gente vai tocar Ré maior, Lá maior, Mi menor, Lá maior e Ré. Vai ficar desse jeito. Eu vou fazer aqui bem devagarzinho. Ré maior, Mi menor, Amém. Mais uma vez, o solo bem devagarzinho. Mais uma vez. É isso aí, galera. Essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, se inscreve no canal. Comenta aqui qual música você quer aprender. Comenta aqui se está fácil, se não está, se estão aprendendo. Certo? E vamos tocar sanfona. Lembrando, quem quiser o PDF dessa aula, é só me procurar nas redes sociais. E quem quiser adquirir a nossa apostila, com mais de 50 músicas de forró, tudo facilitada, do jeitinho que eu ensino aqui no YouTube, é só falar comigo pelas redes sociais ou pelo meu WhatsApp. Um abraço e vamos tocar sanfona. Um abraço e vamos tocar. Legenda Adriana Zanotto